Olá, muito bom dia pra você. Micro e pequenas empresas terão mais tempo de pagamento dos financiamentos e para quitar as suas dívidas. Na saúde, grávidas e mulheres que acabaram de ter bebê voltam ao grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. E uma campanha quer chamar a atenção sobre a importância de não esquecer a segunda dose que protege da doença. Quinta-feira, 8 de julho de 2021, o Brasil em dia já está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Ministério da Saúde definiu que grávidas e puérperas sem comorbidades voltam ao grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. O governo também prepara uma portaria que recomenda a volta às aulas presenciais na rede pública de ensino. Grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, com mais de 18 anos e sem comorbidades, devem se vacinar contra a covid-19. A decisão do Ministério da Saúde foi enviada para os estados e municípios por meio de nota técnica nesta terça-feira. A imunização deverá ser realizada com as vacinas que não contêm o vetor viral, ou seja, da Pfizer e da Coronavac. Além de tranquila, me passou uma segurança muito maior para estar trabalhando, porque assim, vou estar imunizada, né? Tanto eu quanto o meu filho. Já é um momento tão delicado na vida, imagina agora durante uma pandemia. Para uma proteção para mim, para uma proteção para o meu neném e para as pessoas ao meu redor. Com o Plano Nacional de Imunização avançando e os professores no grupo prioritário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, o governo também estuda a reabertura das escolas e a volta das aulas presenciais. É no espaço escolar que o jovem desenvolve uma série de competências que vão capacitá-lo para compreender melhor o mundo e tomar decisões com relação aos desafios que vai enfrentar ao longo de sua vida. Isso é ainda mais decisivo para crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social. Segundo o ministro da Saúde, o governo deve divulgar em breve uma portaria que recomenda a volta presencial às aulas. Mas a decisão final cabe às secretarias estaduais de educação, já que o setor é descentralizado e de responsabilidade dos estados. Vamos nos unir para buscarmos protocolos seguros. As autoridades sanitárias estarão juntas em parceria com os professores, com os dirigentes das escolas, para criarmos esses protocolos que tenham segurança para o futuro do nosso país, que são os nossos jovens. O Brasil ultrapassou a marca de 80 milhões de pessoas acima de 18 anos que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso representa metade da população adulta do país. Vamos ver aqui no telão agora os números exatos da vacinação. Até agora foram distribuídas 143.996.942 doses de vacina a estados e municípios. Dessas doses, 110.101.829 foram aplicadas. 81.134.483 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina, incluindo a de dose única, é de mais de 28.967.000. E uma nova campanha da família Zé Gotinha foi lançada ontem em Brasília. A meta é chamar a atenção das pessoas sobre a importância da segunda dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde estima que mais de 3 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Para mudar este quadro, a pasta lançou a campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. Considerando que 3 das 4 vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, exigem a segunda dose, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância de se completar o esquema vacinal. Então é fundamental, é importante que a população brasileira que tomou a primeira dose da vacina, ela volte para tomar a segunda dose, porque só assim a imunização estará completa. Importante não esquecer, viu? E olha, o Ministério da Saúde também entregou nessa quarta-feira o primeiro prêmio de prevenção e controle do câncer. É um reconhecimento do governo a programas do SUS que se destacam no cuidado com a saúde da mulher. No Brasil, o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. Em 2019, foram quase 60 mil novos casos da doença. O Ministério da Saúde vem trabalhando para melhorar o atendimento, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, com um olhar especial para a saúde da mulher. Daí a iniciativa de homenagear equipes do SUS que se destacaram nesse tipo de assistência. O enfrentamento a essas doenças começa, não é nos hospitais de alta complexidade, começa na atenção primária, onde nós podemos fazer o diagnóstico precoce desses problemas e assim interferir na história natural dessas doenças. Nessa primeira edição, cinco ações foram premiadas em Alagoinhas, na Bahia, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e três em Santa Catarina, Porto Belo, em Buia e Balneário, Pissarras. Eu sou Ívia Rodrigues, enfermeira, coordenadora da equipe de saúde da família de Balneário Pissarras. Hoje trago a experiência exitosa de controle, mapeamento, rastreio e prevenção de câncer de colo de útero e mama em nosso município. Nós conseguimos mais de 80% de adesão de pessoas que não participavam, não utilizavam unidade de saúde há mais de dois anos. Identificamos muitas mulheres com lesões de colo de mama e assim conseguimos hoje garantir seguimento para elas. Economia agora. Micro e pequenas empresas já podem contratar empréstimos pelo novo Pronamp, que agora é permanente. Entre as vantagens estão um tempo maior para iniciar os pagamentos dos financiamentos e um prazo estendido para quitar totalmente a dívida. 5 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas em todo o país podem fazer o empréstimo pelo novo Pronamp. Serão 25 bilhões de reais disponíveis com juros abaixo do praticado pelo mercado para socorrer negócios que enfrentam dificuldades durante a pandemia. E tem mais novidades. O prazo era 36 meses, agora vão ser 48 meses para as empresas pagarem e honrarem a sua dívida. Segunda mudança. Antes, tínhamos um período de carência, que é um período em que a empresa fica sem pagar o empréstimo, de 8 meses. Agora vão ser 11 meses. O Pronamp agora é permanente e passa a destinar 20% dos recursos para o setor de eventos, que foi muito afetado pela pandemia. A Receita Federal já está enviando um comunicado para todas as empresas que têm direito a acessar o crédito. E é com essa carta que o empresário deve procurar o banco para ter o dinheiro liberado. Em 2020, o Pronamp emprestou 37 bilhões e meio de reais para micro e pequenas empresas. O Pronamp foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Mas, normalmente, o crédito ia, antigamente, só para empresas maiores, que têm capacidade realmente de tomar os recursos do mercado financeiro. Esta pastelaria em Florianópolis pegou financiamento do programa para atravessar a pandemia. Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém. E, agora, este mês que vem, que vou começar a pagar. Desde aquela época teve uma carência de alguns meses, agora que vou começar a pagar. Entendeu? Então, foi muito importante o Pronamp para a minha empresa. E números do IBGE mostram a recuperação da economia brasileira. Em maio, o comércio varejista apresentou crescimento em relação a abril em 26 unidades da federação e em 7 das 8 atividades pesquisadas. Quem analisa o resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. O IBGE divulgou ontem o resultado do crescimento do segmento de comércio em maio, que chegou a 1,4%. É o segundo mês consecutivo de resultados positivos, uma vez que, em abril, esse resultado tinha sido de 4,9%. Também um resultado extraordinário. Com isso, o que nós temos é um crescimento agora do comércio, que é 3,9% superior ao resultado pré-pandemia e acumula, no ano, um crescimento de 6,8%, enquanto que, nos últimos 12 meses, esse resultado chega a 5,4%. É interessante destacar que esse resultado é muito próximo das perspectivas dos agentes econômicos para a economia durante esse ano, tal como são publicadas no Boletim Focus. Cabe lembrar também que esse resultado do segmento de comércio só foi possível porque houve um aumento da confiança do consumidor na economia, que passou a gastar mais, consumir mais e, com isso, as vendas do segmento de comércio aumentaram. Apenas para dar um exemplo, esse índice de confiança do consumidor chegou a subir 4,7 pontos apenas em junho e chegou a 80,9 pontos no total, que é o maior resultado desde novembro de 2020. Ao mesmo tempo, o crescimento da confiança do segmento empresarial associado ao comércio também cresceu e, em junho, foi 12,2% maior. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. E o setor portuário brasileiro atraiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos. Foi nessa quarta-feira, com a assinatura de contratos da exploração de terminais de uso privado. As empresas que receberam a autorização do Ministério da Infraestrutura vão investir na aquisição de novos equipamentos e outras melhorias em nove terminais de oito estados, entre eles Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A estimativa é que, por ano, circulem mais de 60 milhões de toneladas de carga sólida só por esses terminais. O ministro Tarcísio de Freitas falou sobre o avanço das concessões no país para a retomada da economia. A gente já contratou 70 bilhões com as nossas concessões. Nós vamos chegar até o final do ano que vem, beirando os 250 bilhões. Então, temos leilões de grande porte que estão por vir. E isso, no final das contas, está se materializando em muito investimento na ponta. E isso é competitividade na veia, isso é emprego, que é o que o brasileiro está precisando para superar o nosso desafio pós-Covid. O grande desafio que nós temos pela frente é gerar emprego. E eu tenho certeza que o investimento em infraestrutura será uma alavanca importante. A preocupação ambiental associada ao desenvolvimento econômico está entre as metas do Ministério do Meio Ambiente por meio do Lixão Zero. O programa quer impulsionar o uso de resíduos sólidos como fonte de energia no Brasil. O acordo dá início a ações que visam criar um ambiente de negócios favorável para o setor. Uma ferramenta digital vai indicar as regiões com maior potencial para investimentos em recuperação energética de resíduos sólidos. A parceria entre poder público e iniciativa privada na gestão de resíduos está prevista no marco legal do saneamento básico, que determina o encerramento de todos os lixões do país até 2024. E o potencial energético é significativo segundo representantes do setor. A capacidade que nós temos hoje instalada para a recuperação desta energia é o equivalente ao consumo de três estados do Nordeste. O Rio Grande do Norte, a Paraíba e o estado do Pernambuco. E num leilão de energia previsto para setembro deste ano, foram cadastrados 12 projetos, com potencial de geração de energia elétrica para 40 milhões de brasileiros ao ano. Isso a partir do aproveitamento de 15 mil toneladas de lixo por dia, totalizando mais de 5 milhões e meio de toneladas ao ano, que deixarão de serem enterradas. Esses leilões para escolher os projetos são uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. O objetivo é gerar energia suficiente para abastecer 10 milhões de residências brasileiras. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as nossas redes sociais. Ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri